Primeiro dia de Arnold, hoje está acontecendo os campeonatos dos amadores e nós estamos aqui dentro do backstage, eu vou mostrar pra vocês a infraestrutura que a Integral Médica proporcionou para os atletas, um espaço separado como se fosse um camarote mesmo dentro do backstage e quais os atletas que estão competindo hoje. Então hoje nós temos o Renan na categoria Bodybuilding, o Bispo na categoria Bodybuilding 50+, o Ninja na Bodybuilding também e também temos o Argel, todos eles são atletas amadores da Arquines e vão competir hoje. Parará do mavo, esse tipo da newia, o junta bairá, o junta bairá o junta bairá, o junta bairá o junta das o junta, E a gente pegou tudo que a gente aprende no último campeonato, aplica nesse e sempre traz um pouquinho a mais. E a gente pegou tudo que a gente aprende. 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 A gente pegou. A gente pegou. A gente pegou tudo que a gente aprende. A gente pegou tudo que a gente aprende. A gente pegou tudo que a gente aprende. Meu, eu tive oi, eu fui muito ansioso todo. A gente pegou tudo que a gente aprende. É üç 집에 ué. Ai', boi'. Eu decidi também falar, a partir de agora eu vou trilhar um novo caminho Para que pessoas que tenham deficiência, tanto fora quanto dentro desse esporte Dentro do esporte principalmente, vai olhar para mim e vai falar Pô, ele está na Open, está indo de igual para igual Por que eu me limitei em alguma dificuldade? Por que eu me limitei nisso? Eu também posso chegar igual a ele Ou então, ah, eu também posso desbravar um novo sonho Posso despertar um novo desafio E é isso, buscando, acho que ser humano é feito por desafios Quem não se desafia não vive, quem não sonha não está vivendo Então eu sonhei, me desafiei, hoje estamos aqui Então você subiu em duas categorias, quantos anos você tem? Tenho 21 21, então subiu na Junior e na Berta Isso É uma excelente experiência, a gente subiu até hoje só em regionais Então esse é o primeiro show nacional Então eu queria saber o nível que é, e realmente não é brincadeira E o que você sentiu de diferença, assim, de estar competindo o primeiro Arnold E o primeiro campeonato nacional, como é que foi a experiência para você? Olha cara, é diferente, é... É um peso maior, né? Ainda mais com a integral, o apoio, é... Tipo, tem que ganhar, tá ligado? A gente está aqui para ganhar, então a gente tem que fazer o trampo e mostrar ali o resultado, né? Com o CT, com a estrutura que a gente tem Então a gente tem que ser diferenciado no palco E é isso que a gente trouxe dessa vez Ah, com certeza, agora é só esperar os resultados Agora é só esperar para as finais e seja o que Deus quiser E aí Ninja, acabou de descer do palco... Chega, agora é trabalho comprido, a gente já sabe o que tem que melhorar Vamos colocar a nossa vantagem para trabalhar no próximo, né Braguinha? Qual que é a nossa vantagem? Nossa vantagem é o trabalho duro, trabalho duro também é uma vantagem Com certeza, nada supera Tem a gente que tem isso, aquilo a gente tem trabalho duro Saímos agora do backstage, porque vai ter um tempinho até as premiações Vamos lá no estande da Integral Médica Vocês não estão entendendo, o estande, ele está super moderno Estiloso pra caramba O estande 360 Então a gente vai mostrar para vocês Pela primeira vez, a Integral Médica está com dois palcos Um palco principal para os atletas e um palco para os influenciadores Para essa geração de tiktokers, influenciadores Vamos invadir, Braguinha Vou invadir o seu palco Estamos fazendo aqui cobertura para o Integral TV E eu falei que agora, primeira vez na feira que a Integral Médica está com palco para os influenciadores Para os famosos do tiktok E aí, como é que está sendo a feira? Olha, está top demais, a Integral colocou três estandes Isso é absurdo, fala aí, a gente culpou quase o maior espaço da feira E a pessoa vem cá, tira uma foto, faz um desafio, já leva o MyWay também na hora Novidade, MyWay de café, 100mg de cafeína e baunilha pós-treino, né pai? É isso, o de café manda de manhã para já ter aquela cafeína, já dar uma acordada energizada E já era, o dia rende tudo Então a galera que passar nesse palco faz o desafio, leva o MyWay Diz adora, eu quero ver o seu desafio de mobilidade Olha só, facinho, tá? Estão levando o MyWay ou não? Estão levando o MyWay, só quem consegue, né? Não é o seu caso Então passa aqui, faz o desafio, leva o MyWay Palco 360, então você sai do palco dos influencers, já tem uma bancada gigante de degustação Inclusive dos lançamentos da Integral, que tem o colágeno, que é voltado para atleta, então é colágeno esporte Tem a creatina carbo, que ela tem um pouco de carboidrato, eu já vou degustar aqui Olha só, as creatinas com carbo, elas são saborizadas, eu vou provar uma de limão Nossa, maravilhoso, dá vontade de ficar tomando um monte, fazer um suquinho Um copo, um suco Então, para você que às vezes gosta de uma creatina com sabor e quer ter junto a porção de carboidrato É uma proposta diferente, o lançamento da Integral Médica, sabor de limão está aprovadíssimo E aí, Carol, está curtindo aqui o dia de feira, você já provou os suplementos novos? Olha aqui, que eu acabei de provar Quero que você desse o feedback para a galera Maravilhoso, eu sou suspeita, né? Porque café é um negócio que me pega muito Isso aqui está perfeito, gente, sério, perfeito Como o palco é 360, a gente passou ali da parte dos atletas principais do palco E agora tem um espaço de My Way que eles montaram uma cafeteria Como o lançamento da Integral, um dos lançamentos do My Way é o My Way Café Que tem 100mg de cafeína, eles montaram uma cafeteria e está fazendo drinks para a galera É lógico que eu vou mostrar para vocês e vou pedir um drink, bora ver Olha a fila da galera para tomar os drinks Ó, deixa eu entender como é que está rolando O pessoal pede um drink de café e depois eles passam aqui com você e escolhem o número? Como que é? Explica para a galera A gente faz um cadastro aqui, aí depois a pessoa segue o Instagram do My Way e pede uma das opções ali na tela para eles prepararem na hora Ah, que delícia! A base de Whey Que delícia! E aí pode escolher qualquer uma dessas opções Sim, são oito opções, tem quente e tem fria A empresa que faz drinks simulou uma cafeteria no stand? Ah não, não tem para ninguém, a Integral Médica sempre surpreendendo Vamos ver o sabor Meu Deus do céu, isso é muito bom! É que não dá para eu passar aqui debaixo, senão eu ia passar embaixo do balcãozinho Então aqui do lado tem a loja da Integral Médica Que tem as opções dos looks, das roupas que os atletas usam e tem disponível para vender Então vocês podem usar um look exclusivo da Integral Médica Tem uma lojinha diversa e fazer o lance da camiseta Compra a camiseta e estampa com o seu nome Olha só, tem os moletões, então ó, várias opções Moletom, esse moletom camuflado é lindo As camisetas Tem também bermuda Regata, bermuda, calça, essa calça aqui é maravilhosa Unisex Calça sim, é uma delícia para usar no inverno Tem as regatinhas de treino, né, aqui atrás As regatas, boné E é isso gente, tem várias opções, mas vocês podem acessar no site E aí vocês conseguem adquirir a ira sua casa E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Fala rapaziada do canal Integral TV, se liga só. Estou aqui no Arnold Classic 2024 e tendo a honra de estar ao lado do Top 3 Arnold Classic, Renanzinho. Renanzinho, fala para a rapaziada descendo agora do palco, como você está se sentindo com essa emoção de estar aqui pegando o Top 3 do Arnold? Galera, muito obrigado pelas mensagens de apoio, feliz demais. E ó, missão cumprida. Agora a estratégia é, as pessoas perguntam qual que é o principal sentimento quando a gente desce do palco. O principal sentimento é, vamos pegar feedback com a arbitragem, ver certinho aquilo que a gente pode trazer. A melhor versão nos próximos campeonatos aqui para frente. Não só por nós, pelo nosso trabalho, pela empresa, pela DAC, pelo nosso time todo. Mas principalmente trazer uma nova versão para vocês. Muito obrigado, dever cumprido. Feliz demais, tamo junto. É isso aí rapaziada, se liga só. Mais um cara que é exemplo não só para mim, mas para todo mundo aí que pensa em desistir do seu objetivo. Está aqui o Renanzinho como exemplo. É um cara que está sempre aí batendo em todas as categorias, sempre brigando pelo título. Renanzinho, parabéns. Obrigado pelo carinho por estar fazendo essa participação. E até a próxima, não é isso? Até a próxima. Tamo junto, vamos que vamos. Estou aqui com o mais novo companheiro do nosso time, Darkness. Estou aqui com o velho Bispo, acabou de descer do palco. Bispo, fala para a rapaziada qual é a sensação de estar competindo, top 1, acabou de receber uma excelente premiação. Como é para você descer do palco com essa classificação? Bem, na verdade isso aqui é um sonho e é uma coisa surreal, você sabe, né? Você sabe muito bem disso, você é atleta também. É um campeonato que acho que, para mim, é um dos segundos maiores do planeta, depois é o Miss Olimpia, né? Que isso é, não resta a dúvida. Então, a sensação é, não tem nem palavra para se falar, porque tudo que a gente falar ainda é pouco, né? Para você subir num palco desse, a gente sabe que um palco abençoado, onde vários nomes já passaram que se retornou a pró. Eu não sei se você se retornou a pró, quem foi em outro, mas eu já vi vários amigos meu dado mês se retornar a pró. Eu venho acompanhando desde o primeiro, quem foi no Rio de Janeiro. Então, era um sonho eu competir, que era o que me faltava, subir em dois palcos, que eram o Duarno e o Miss Olimpia Mastra. Então, aqui eu já subi, agora eu vou batarar pelo Procate, que eu mudei de federação, né? Para eu ir para o Miss Olimpia Mastra acima de 50. Mas, aqui é um sonho que todo mundo deveria ter, todo mundo deveria correr atrás. Exatamente, rapaziada. O que ele está falando é relacionado à experiência, ao sonho de um dos maiores campeonatos do mundo. Eu tive o prazer de estar aqui em cima e o que ele está falando realmente é pouco, visando todo o esforço que é estar em cima de um dos maiores palcos do mundo. Bispo, muita gente não sabe a sua idade, quanto tempo você tem de treino e fala para rapaziada quantos anos você tem. E uma mensagem para essa rapaziada aí que está meio desmotivada e que precisa de motivação. Vamos botar os bichos para cima? Vamos embora. Vamos arribar os bichos. A idade eu tenho é 64, fiz 64 agora dia 8 de março, só no mesmo dia do teu patrão lá, a gente nasceu no mesmo dia. Não sei se foi na mesma hora. Rapaziada, o negócio é o seguinte, treinamento eu tenho 40 anos de treinamento, de competição eu tenho 32 anos de competição. E o sonho da rapaziada, todo mundo pode realizar sonho. É só ter determinação, ser justo com as pessoas, não querer passar a perna em ninguém, sabe? E ser humilde. A humildade ela cabe em qualquer lugar, as pessoas humildes, eles alcançam sonho que eles mesmos não acreditam que alcançou. Essa é a mensagem que eu passo para a turma da jovem. É isso aí rapaziada, todo mundo, nosso querido bispo, várias competições nas costas aí, um excelente atleta que agora é muito feliz de estar fazendo parte aí do nosso time, Integral Magic Darkness. E é isso aí rapaziada, acompanha ele nas redes sociais, vamos embora, acompanha a trajetória desse incrível atleta. Vem pra cá, e quando quiser tomar a melhor suplementação já sabe onde é que está a número 1, né? Integral Magic é a idade. É isso rapaziada, tamo junto. Cobertura completa do primeiro dia de Arnold, e olha só, eu estou aqui no melhor local da feira. Do meu lado esquerdo, estande da Integral Médica com a nossa Miss Olimpia Isa Pessini. Do meu lado direito, estande da Darkness com ele, peso pesado, Leandro Pérez. Atrás, mais um estande da Integral Médica de toda a parte do comercial, porque sim, nós temos três estandes na feira. Cobertura completa, campeonato, amadores, acompanhem tudo na íntegra, só no Integral TV. Amanhã tem o Wellness Pro, no domingo tem Classic, não percam. Cobertura completa no Integral TV, não se esquece, se inscreva no canal, manda esse vídeo pra galera acompanhar. E os melhores conteúdos...